A Comemoração de Todos os Fieis Defuntos 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 Eu Sempre Recordo que Qualquer Coisa Que Morre, Gente ou Bicho, É Finado Finda, Termina Mas Para o Cristão Nós Não Somos, Quando Morremos Não Somos Finados Nós Permanecemos E Esta Permanência, Já Não Mais No Corpo, Mas A Alma Diante De Deus, É O Que Nos Aguarda Por Isso O Evangelho Escolhido Para O Dia De Hoje Nos Recorda Da Vinda Do Senhor Esta Vinda Do Senhor Para Nos Libertar Da Submissão Para Nos Dar A Verdadeira Liberdade Para Dar A Vida Plena Não Apenas Um Santo, Nosso Irmão Na Fé Já Nos Ensinou Que A Morte Para O Cristão Não Deve Ser Temida Mas Deve Ser Esperada E Desejada Porque A Morte Que Nos Tira Da Submissão Deste Mundo Das Dores, Do Sofrimento, Do Cansaço, Da Instabilidade E Nos Leva Para Estarmos Diante Da Vida Plena Que É Deus Por Isso O Senhor Diz Através De São Paulo Que Na Ressurreição Todos Reviverão Todos Aqueles Que Receberam O Batismo E No Entanto Todos Aqueles Que Reviverão Todos Aqueles Que Receberão A Vida Plena Estão Ainda Em Segundo Lugar Por Que? Porque As Primícias Ou Seja O Primeiro Fruto Da Redenção É O Senhor E Portanto Aquele Que Crê E Segue O Senhor E Que Se Submeteu Ao Senhor Mas Não Ao Mundo Este Também Receberá A Ressurreição E A Vida Eterna A Vida Eterna É Algo Que No Imaginário Popular E Mesmo No Imaginário Do Povo Cristão Não Muito Instruído É Algo Muito Vago Muitos Pensam Que No Céu Vai Se Viver Como Aqui Vai Se Ter As Coisas Daqui Em Abundância Ou Que Alguma Imagem Mais Fantasiosa Vai Se Tocar Arpa E Bater As Inhas Diante De Deus Nós Não Receberemos As Inhas Nem Receberemos Uma Arpa Nem Receberemos As Coisas Que Temos Aqui Na Terra Estas Coisas Foram Feitas Para Dar Subsistência Ao Nosso Corpo Nós Não Teremos Este Corpo Ao Sairmos Deste Mundo Portanto A Vida Eterna Exige Para Uma Alma Espiritual Que Permanece Um Corpo Idêntico A Este Porém Um Corpo Comodo Senhor Um Corpo Místico Um Corpo Espiritual Que Já Não Vai Mais Ter Sede Não Vai Ter Fome Nem Cansaço Nem Calor Nem Lágrimas Mas Terá A Vida Em Plenitude Quando Nós Meditamos Sobre Este Dia Este Dia Não É Um Dia De Lamentação E Choro É Um Dia De Comemorarmos Celebrarmos Todos Os Fieis Defuntos Todos Aqueles Que Passaram Seja Diretamente Pela Nossa Vida Nossos Pais Nossos Avós Nossos Antepassados Nossos Amigos Que Já Partiram Mas Celebrar Também Todos Estes Que Nos Legaram A Fé Em Nosso Senhor Muitos Deles E É A Eles Que Nós Pedimos Ao Senhor Hoje O Sufrágio Pelas Suas Almas Estão Naquela Situação Que Ainda Não Chegaram Ao Céu E É Aqui Que Se Insere Este Dogma Da Fé Chamado O Purgatório O Purgatório É Um Lugar De Purgação Purificação Purificação Para Quem? Para Aqueles Que Foram Batizados Procuraram Seguir O Senhor Mas Não Alcançaram Ao Final Da Sua Vida Na Terra A Perfeição Não É Uma Nova Chance É Algo Que É Dado Somente Aqueles Que Amaram O Senhor E Procuraram Servi-Lo E Viver De Acordo Com A Sua Lei Aqueles Que Não Querem Nada Com Deus Que Não Buscaram A Deus E Não Querem Fazer A Vontade De Deus Obviamente Que Nem Purgatório Terão Irão Diretamente Para O Inferno Portanto A Realidade Do Purgatório É Uma Realidade Consoladora No Purgatório Nos Ensinam Assim Os Doutores Da Igreja E A Sagrada Escritura Há Um Fogo Purificador Não Como O Fogo Da Terra Que Queima Coisas Mas Um Fogo Que Queima No Íntimo Para Que Ali Haja Novamente A Possibilidade De Que Aquilo Que Não Fizemos Aqui Na Terra Seja Purgado Em Nós Para Estarmos De Acordo Com O Senhor Nos Ensinam Os Doutores E Santos Da Igreja Que A Alma Quando Comparece Diante De Deus Ela Vê O Seu Próprio Estado Deus Nos Mostra Quem Somos Como Vivemos E Então Ao Ver O Nosso Próprio Estado A Alma Mesmo Vai Dizer Eu Não Sou Digna De Estar Aqui Com Deus No Céu Somente Há Lugar Para A Perfeição E Então A Alma A Alma Cai Em Si E Aceita Esta Espécie De Punição Consoladora Passar Um Certo Tempo No Purgatório Estes Nossos Irmãos Que Muitas Vezes Perdemos E Que Muitas Vezes De Modo Errado Já Canonizamos Ou Seja Quantas Vezes Eu Escutei Não Só De Leigos Mas Até De Sacerdotes Falando De Seus Pais Meus Pais São Santos Já Estão No Céu Ora Como Tu Sabes Isso Como Tu Sabes Que Eles Nas Suas Imperfeições Que Todos Nós Temos Não Estão Sofrendo A Justiça De Deus E Por Isso Nós Rezamos Não Somente No 2 De Novembro No 2 De Novembro Toda Igreja Se Une Para Rezar Por Todos Os Fiéis Defuntos Mas Nós Rezamos Todos Os Dias Por Nossos Pais Por Nossos Avós Por Nossos Antepassados Por Aqueles Amigos E Irmãos Que Perdemos Para Que As Nossas Orações Sirvam De Sufrágio Para Eles A Primeira Leitura Que Ouvimos Jó Em Meio Aos Tormentos E As Dores Ele Diz Algo Belíssimo Vejam Bem Ele Está Falando Do Redentor Nosso Senhor Jesus Cristo Séculos E Séculos E Séculos Antes Da Vinda Do Senhor Ele Diz Eu Sei Que O Meu Redentor Está Vivo E Que Por Último Se Levantará Sobre O Pó E Depois Que Tiver Destruído Esta Minha Pele Na Minha Carne Eu Verei A Deus Eu Verei A Deus Com Os Meus Olhos Não Com Os Olhos Dos Outros Não Porque Me Contaram Eu Verei A Deus Significa Que Cada Um De Nós Há De Ver A Deus E Deus Há De Nos Dar A Conhecer Quem Somos Quem Somos Nesta Vida Este Termo Que Jó Utiliza É Utilizado Muitas Vezes Para Referir A Nosso Senhor Jesus Cristo Redentor A Palavra Redentor No Seu Sentido Original É O Que Nós Usamos Para Empreiteiro Que Faz O Empreiteiro Ele Compra A Obra E Executa A Obra Com Seus Próprios Esforços Executa A Obra Para Um Outro É Isso Que Significa No Seu Sentido Originário A Palavra Redentor Aquele Que Redime Um Escravo Ele Compra A Liberdade Do Escravo Aquele Que Redime A Todos Nosso Senhor Jesus Cristo Ele Nos Comprou Dando-se Do Seu Próprio Material Do Seu Corpo Da Sua Alma Do Seu Sangue Da Sua Divindade Para Pagar A Nossa Dívida Este É O Sentido Mais Profundo Deste Redentor Que Justamente Com O Que Nos Ensina São Paulo Diz Este Ao Qual O Senhor Deus Pai Submeteu Todas As Coisas Quando Chegar O Tempo Em Que Todos Reviverão No Dia Da Ressurreição Final Todas As Coisas Que Foram Submetidas A Cristo E Que Se Submeteram A Cristo Como Nós Queremos Viver Submetidos A Cristo Todos Estes Serão Redimidos Definitivamente Serão Comprados Definitivamente Serão Atraídos Ao Senhor E Então Esta Submissão Que Muitos De Nossos Irmãos Não Quiseram Viver Ou Não Viveram Perfeitamente É Por Isto Que Nós Hoje Trazamos Pelos Nossos Entes Queridos Os Fieis Defuntos Que Aguardam Ainda A Misericórdia Final De Deus Para Alcançar O Céu Este É O Sentido Desta Celebração Diríamos Desta Solenidade De Hoje Deste Dia Em Que Recordamos De Eles Não Com Saudade Nem Com Choro Nem Com Tristeza Nem Com Velas Nem Com Flores Nem Com Escovas E Paltes E Vassouras Para Limpar Tomuz Tudo Isto É Importante Mas Não É O Essencial O Essencial Para Todos Aqueles Que Partiram Desta Vida É Que Nós Rezemos Por Eles Diariamente Se Nós Notamos Partiu O Céu É Esta Realidade Maravilhosa Que Nós Um Dia Teremos Acesso Onde Só Existe O Amor E A Gratidão Todas Aquelas Almas Que Nós Libertarmos Do Purgatório Sejam Parentes Nossos Ou Não Mas São Nossos Irmãos Na Fé Todas Elas Ao Ganhar O Céu Chegam Neste Lugar De Eterna Gratidão E Estando No Céu Serão Santos E De Lá Rezarão Por Nós Santos Doutores Da Igreja Usam Uma Palavra Que Hoje Já Perdeu O Sentido Mas Vão Sempre Explicar A Palavra Comércio Eles Diziam Não Há Melhor Negócio Que Comerciar Com As Almas Do Purgatório Rezar Por Elas Para Que Elas Na Sua Misericórdia Ao Alcançarem A Vida Eterna Rezem Por Nós E Assim Nós Podemos Fazer E Assim Nós Devemos Fazer Mas Também Devemos Recordar Que Esta Realidade Do Céu Do Julgamento Nos Aguarda Este Dia Também É Dia De Meditar Sobre A Nossa Morte É Dia Especialmente De Meditar Sobre A Nossa Morte Morte Esta Que Nenhum De Nós Escapará Por Mais Que Queira Por Mais Que Queira Alongar A Sua Vida Esticar O Seu Corpo Não Escapará Não Escapará Da Morte A Morte Que Entra No Mundo Como Um Castigo Ao Pecado Ela É Transformar A Morte Em Jesus Cristo A Ordem Ordem A Ordem Dada Por Ele Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo A Ordem Morte O Abaná Tra A Morte O Abaná A Morte A Morte A Morte Obrigado.